Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô na loja Marisa, aqui do Shopping Rio Maiaracaju, pra gravar um tour na sessão de moda plus size com muita roupa linda. Eu espero muito que vocês gostem, deixem muito like, se inscrevam no canal se gostar do conteúdo e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto